A Val sempre foi uma mulher bonita, mas o bigode chinês, as linhas verticais ao lado da boca, incomodavam. E ela resolveu fazer um preenchimento. Escolheu um dentista que se diz especialista em harmonização facial e que aparentava ter um bom trabalho. Eu olhava a internet e através da internet, alguns profissionais acabam postando foto de antes e depois. E isso que me induziu. Inclusive, a minha consulta com ele foi online. Eu ainda estava nos Estados Unidos, quando eu mandei todas as minhas fotos e ele já me explicou o que eu precisava ou não fazer. E eu saí dos Estados Unidos para ir para a Goiânia para poder acontecer isso comigo. Segundo a Val, era para ser um preenchimento simples, mas ela acabou sendo convencida a fazer uma harmonização facial completa. Foram usadas nove seringas de ácido hialurônico. Logo, apareceram as complicações. Ela diz que sofreu por cinco dias, até que procurou uma dermatologista que pediu exames. E então, ela descobriu o que foi feito de errado. Essas imagens são de como ela estava. O ácido hialurônico foi injetado dentro de um vaso. Ocorreu uma obstrução. E aí, eu tive essa intercorrência. Por conta de ter aplicado dentro do vaso. Chegou a necrosar e eu perdi um pouco de pele também. A doutora Larissa demonstra preocupação com a quantidade de pacientes que chegam no consultório com sequelas. Fazem procedimentos com pessoas que não sabem diagnosticar complicações. Está acontecendo que os pacientes têm chegado até nós com complicações graves, irreversíveis. Felizmente, no caso da Val, após mais de um ano de tratamento com hialuronidase, uma enzima que age destruindo o produto aplicado, foi possível reverter o quadro. Foram mais de anos que eu sofri com os danos estéticos. Porque como eu tive que usar um produto para poder tirar essa obstrução, eles usam um produto que tira o ácido hialurônico. Então, eu acabei ficando com o rosto completamente torto por mais de um ano por conta disso. Essa imagem exemplifica bem o nosso rosto. Veja a quantidade de terminações nervosas. Por isso, quem faz procedimento precisa ter muito conhecimento da anatomia e técnicas adequadas. Nós temos sites hoje da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde você pode consultar um médico especialista capacitado a te atender. Então, busque esses sites, busque as redes sociais da sociedade, da SPD, da SBCP. A minha recomendação é que as pessoas não sigam o fato de ver fotos antes e depois dos profissionais na internet. Usar isso como algo que seja relevante para escolher o seu profissional. Eu acho que um bom profissional, ele não tem que mostrar o antes e o depois. Ele não tem que ter essa reafirmação. Procura sempre um médico para fazer. Foram os médicos que me salvaram. As minhas sequelas, hoje, eu ainda não respiro. Eu perdi totalmente a minha função de uma das minhas narinas. Até hoje, eu não respiro. Até hoje, eu tenho dificuldade de usar máscara, por exemplo. É algo muito complicado. Não é apenas a fantasia que se mostra nas redes sociais, aonde a gente vê antes e depois. E, obviamente, porque a gente vê, a gente quer para a gente, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os riscos do que pode ocorrer são muito graves. As consequências são muito, muito graves. E nenhum perfil mostra as consequências do que pode acontecer.